O recém-nomeado ministro do petróleo da Arábia Saudita sinaliza uma nova era para os mercados de petróleo bruto. O rei da Arábia Saudita reestruturou o governo e Ali Almaymi foi demitido após 20 anos no cargo de ministro do petróleo. O novo ministro Khalid Zalfali também é presidente da Companhia Petrolífera Estatal da Arábia Saudita, Aramco, onde trabalha há 30 anos. A atenção está toda voltada para as políticas e estratégias do novo ministro e os traders estão conscientes do poder de falir sobre o futuro dos mercados de petróleo. O ministro assegurou que vai manter a política do petróleo dos reinos e defender a fatia saudita no mercado. Um enorme déficit orçamental está previsto para este ano e até mesmo uma economia conhecida por sua riqueza está sentindo a pressão da queda dos preços do petróleo. O país lançou reformas econômicas no mês passado, anunciando ideias para aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho, planos para criar o maior fundo de dívida soberana do mundo e o objetivo de acabar com a dependência do petróleo. Em uma economia impulsionada pelo petróleo, não é nenhuma surpresa que os investidores estejam monitorando esse movimento, já que o petróleo foi responsável por 72% das receitas do país no ano passado. A expectativa é de que a Arábia Saudita continue produzindo a níveis recordes e, eventualmente, ultrapasse os 10,5 milhões de barris diários. Outros eventos também estão afetando os preços do petróleo. Edward Bell, analista de commodities da Emirates NBD, destacou que os mercados globais sentiram um impacto imediato do incêndio florestal no Canadá, que interrompeu a produção de cerca de um milhão de barris ao dia. Os preços do petróleo subiram mais de 2% no início da sessão de segunda-feira na Ásia, antes da notícia do incêndio no Canadá. Edward Bell comentou, Se o mercado considerar o compromisso como um sinal da continuação da política da Arábia Saudita, os preços poderiam continuar seguindo na sua tendência gradual de alta. Robin Mills, diretor executivo da Kamar Energy, acredita que a Arábia Saudita vai manter seus níveis de produção e comentou, Eles vão manter a política de produção relativamente alta, sem congelamento ou acordos. Tudo depende de quão agressivos os sauditas serão em relação à alta produção por longos períodos e de quanto eles estão dispostos a aceitar preços mais baixos. Al-Fali tem apoiado a política e assumiu um papel mais público como oficial do governo ao defender a posição. Portanto, temos um novo rei, um novo poder no trono e agora um novo ministro do petróleo. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!